Pira Canjuba, eu entrego lá no Pira Canjuba. Olha aí, mexan de graça aí. Mexanzinho de graça, hein? Leite nosso não tá dando... Posso chamar um amigo meu pra cantar com nós aqui? Por favor. Ó, esse cara aqui é iluminado, faz parte da minha empresa que se chama Vibe. O Gustavo tava ouvindo ele lá naquele barquinho, como diz o Raiz Sai Rodada. E ele foi o cantor mais ouvido no YouTube de 2020. Graças a Deus. Como é o nome desse ordinário? O nome dele é Zé Vaqueiro. Zé Vaqueiro? Vem, Zé Vaqueiro. Você é conhecido demais. O original. Vem, meu Zé Vaqueiro, meu menino. Zé Vaqueiro, Zé Vaqueiro. Ó o sapatô, ó o sapateiro. Aí, ó. Como é que tá? Zé Vaqueiro, aonde? Tudo bom com vocês? Esse menino estoura. Estoura, dá. Ó o sapateiro aí. Fala português aí. Não, sapateiro... Como eu sempre falo, eu sempre sonho com isso. Sempre sonho com isso? Se o cara entrar na briga com um sapato desse aí, rapaz, ele sai na frente... Já sai na vantagem, né? É verdade. Zé, seja bem-vindo, meu irmão. Eu que agradeço o convite. Se você mandasse, eu procurava uma pessoa, olha, o nome dele é Zé Vaqueiro. Ele é cantor no meio de 100 pessoas. Jamais eu ia abordar esse rapaz. Tu viu aí? Com esse traje tão moderno. Tão moderno. Parabéns, Zé Vaqueiro. O Vaqueiro atualizado, filho. É o Vaqueiro do futuro. Futuro aqui. Sapatinho caro, enfim. Zé Vaqueiro, tem quantos anos? E a gente compra no mercado. Ô, Zé, tu tá com quantos anos? 22. 22. Puta que pariu. Isso fodeu nós. Bem novinho. Isso fodeu nós. Vocês me chamando de velho. Bora cantar? Bora cantar? Vai lá, Zé Vaqueiro. Vamos lá, sucesso. Uma das músicas mais tocadas do país. O nome dele é Zé Vaqueiro. Bora. Senta essa vibe. Eu sempre sonhei com isso. Simbora! Vai beber. Vai beber. Vai lá. Essa é boa demais, Zé. Zé Vaqueiro, o original. O original. Me dá um tempo pra pensar. Tenho que criar coragem pra me arriscar. Por favor, entenda o que eu tô passando. Só tô pedindo um tempo, não tô recusando. O problema não é você. Tenho receio de me envolver. Outras pessoas fizeram meu coração sofrer. Eu tenho medo de alguém me machucar. Eu tenho medo de me entregar. Eu tô com medo de me apaixonar. Eu tô com medo de me apaixonar. Outra pessoa querer me usar. Me tira de mim. Me tira de mim. Eu tô com medo de me apaixonar. O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar E outra pessoa vai querer me usar Cachaça cabaré Gato O original Chama da maqueta Chama da maqueta O original Eu tenho medo de me entregar Manda um beijão pro nosso amigo Neymar que tá assistindo a gente Essa semana o Neymar acordou inspirado Ouvindo Zé Vaqueiro, ouvindo Mel 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 não diga Dá um beijo, dá um tom pra mim, dá um tom pra mim, vai Dá só o tom pra mim, vai Dá uma, olha aí, o Léo nunca erra, não Vem Marcelo da nova era, aquele abraço Vai Fica comigo Comigo, meu Mel Tiro a Deus Tiro a Deus Das mãos Não entregue a solidão, meu Mel Porque Estouramos o gato Eu preciso de você Lembra da nossa dança Dos nossos sonhos, enfim Tá tudo dominado O que fazer com tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Vem, meu Mel Meu Mel Não diga Deus Eu tenho tanto medo Estourei, cara Zero a vida 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 Eu enlouqueço de mim Eu enlouqueço de vez Chega mais Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu Mel Não diga Deus Tem uma lágrima na voz É um negócio Eu tenho tanto medo De ficar De ficar Sem o teu amor Pra sempre lhe dizer Ah Valeu, galera Vou embora Valeu Obrigado, obrigado Obrigado Alguém me tire de mim Falando em vazar Agora eu vou vazar mesmo Não, é sério Com prazer Quase sexual Tá com vocês aqui Ele vai embora É chegada Chegar da hora Eu não acredito Você vai fazer uma desgraça Dessa com a gente Deixa eu te contar Vai ter aquele acerto hoje Das 200 vacas paridas Fica tranquilo Farei um pitch Pra você Fazer o que? Falei o que? Uma pizza Fica tranquilo Fazer um pitch Fazer um pitch Pra você Um pitch? É rapidinho Você tá mostrando Esse dentão branco Então tá bom Então Espero ansioso Fica tranquilo Antes de você chegar Você vai embora mesmo? Não, não Tô brincando Ah tá Tá assustado já Bora fazer mais uma? Eu tava ameaçando Ah pra receber Ah pra receber Ô Dracena Esse Gustavo Tá muito capitalista Pressão Aqui só funciona na pressão Você gostou do Zé Vaqueiro Meu garotinho? Gostou? 22 aninhos Bonito 22 anos Cara A cara de um vaqueiro Não É porque é um vaqueiro do futuro É um cara do vaqueiro moderno Olha o sapatão Olha que botina do caralho É feito de couro de pica Olha que coisa linda Isso aí Maravilha Bora cantar aquela? Que voz linda Essa música Tá historadassa Entrou na top 50 agora E eu quando escuto essa música Só lembro de você Meu sonho É você cantando com o Zé Vaqueiro Essa Até me arrumar aqui Pra escutar Porque a gente O nome da música é Volta Comigo Bebê Volta Comigo Bebê É mais uma Do DJ Vou cantar nós dois Salve Bora Chama Simora É o cara do momento O Zé Vaqueiro É o Zé Vaqueiro E o embaixador Chama Cachaça Cavalhã Mandando em pista Mandando em pista Literal Vamos lá Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo Quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta Deixa eu terminar Saudade tem nome Sou eu Meu coração ainda é seu Você vai não perceber Vem vem Tem que eu voltar pra você Tem que eu voltar pra você Volta comigo Vem comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem comigo, eu voltar pra você Vem comigo, eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Sinta essa voz Um original, um embaixador Tchau Você pode me ouvir Eu tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta, deixa eu terminar Saudade de novo, saudade Saudade de novo, sou eu Meu coração ainda é seu E se ainda você não entendeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê 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 Você viu que música fácil? Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta pra mim, bebê Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Show de bola, hein? Pula pra próxima A música é muito boa, viu, bicho? Está estourando tudo, filho Está estourando? Obrigado, filho Agora é tu Não tem mais música no repertório, não Acabou Não, acabou, não Acabou Acabou? Acabou nada Obrigado Vai com Deus, meu irmão Muito sucesso Deus abençoe Eu de um beijo, não Você vai embora já, não, né? Não Beijão pra dona Inga Beijão pra ela Tá em casa dela, Daniel Danielzinho O Diogão tá aí? Tá, Diogão tá aí Parabéns, irmão Sucesso Todo mundo Isaia CDs Marcelo Barraca É o Vertinho tá aí É o Vertinho O Carlinhos O Carlinhos tá ali Tá Ah, tá Falei bem Parabéns, o sucesso é o cara Tamo junto Tamo junto Gustavo, tem música aí, viu Tem mais umas 25 Tem? Não, eu não sei que música que eu canto Traz meu microfone aí, Cauê É porque é 200 Esse aqui eu não tô conseguindo conversar com o menino ali Tá aqui Gente, faz um pedido de uma música aí Qual música aí? Tua? É Qualquer uma Cara, eu queria ouvir Tem todas aí? Eu acho que tem Tchau Tchau Obrigado.